Espetadores da Belém TV, no passado domingo, dia de eleições, o Belenenses, sempre com o forte apoio dos sócios e simpatizantes, deslocou-se à Bobadela para defrontar a Associação Desportiva Local na quarta jornada da 2ª Divisão Distrital Série 2 da Associação de Futebol de Lisboa. Tarde de muito sol, com Jorginho, Miguel Oliveira e o capitão Beni Ribolhos a serem titulares numa primeira parte que acabou por ser desinteressante face às cautelas e caldos de galinha da equipa da casa. O Belenenses acaba por ter a primeira oportunidade da partida, mas o lance vai ser interrompido por fora de jogo de Jorginho, a quando do passe de Janota. O colombiano Juan Saldarriaga, que desta vez jogou à direita, foi o principal agitador da partida. Aqui vai cruzar para a finalização por cima de João Santos. E pouco depois, antecipa-se ao adversário e volta a criar perigo. Mas o lance mais perigoso acabou por surgir na baliza do Belenenses, com Tomás Foles a fazer excelente intervenção, evitando o golo do Boba de Lens. O intervalo chegou com tudo a zero, a 2ª parte acabou por nos trazer um jogo bem diferente. O Belenenses a pressionar, vai recuperar a bola ainda no meio-campo do Boba de Lens. Juan Saldarriaga pega na sobra de João Santos e desfere um remate forte e colocado, que não dá hipóteses ao guarda-redes adversário. 1-0 para o Belenenses. O golo dos Azuis deu confiança à equipa que foi somando ocasiões de perigo. Primeiro por João Santos. Depois, na sequência de uma bola parada. E também na sequência de um pontapé de campo. Foi também de bola parada que o Boba de Lens tentou criar perigo para a baliza do Belenenses, mas o lance foi bem resolvido. Depois, chegou o nosso momento preferido. A descoberta de mais uma pepita de ouro no plantel do Belenenses. Entrado há poucos momentos na partida, o júnior Tomás Correia faz isto na primeira oportunidade. 2-0 para o Belenenses e a estreia a marcar no escalão sénior para o jogador que chegou do Torriense. E não ficou por aqui. Pouco depois, Tomás Correia aproveita uma bola que surge à entrada da pequena área e com toda a calma do mundo faz o 3-0 para os azuis do Rosteulo. O Belenenses controlava completamente as operações e o espetáculo Tomás Correia continuava. Aqui, numa assistência para rival de semente. Só faltava mesmo o golo da praxe de João Santos, que surge perto do fim, numa combinação entre João Oliveira e Juan, com o número 17 do Belenenses a dominar no peito e a rematar para o fundo da baliza. A partida chegava ao fim com uma vitória justíssima do Belenenses por 4-0, vitória que vale a liderança isolada da Série 2 da 2ª Divisão Distrital da Associação de Futebol de Lisboa. No próximo domingo, os azuis do Rosteulo regressam à sua casa, o Estádio do Rosteulo, onde defrontam o Atlético Clube de Porto Salvo. E aí Amém, amém, amém.